Bem-vindos jogadores e jogadoras, meu nome é Thiago e esse é o Diário Plano em Alta, seu canal de Magic The Gathering. E hoje eu pergunto pra vocês, você é um jogador do Contra? Bem, o que seria um jogador do Contra? No meu conceito, seria aquele jogador que vai contra a maré, né? Rema contra aquele mainstream, aquele pensamento coletivo, que seria Ah, deck de mil não é competitivo, então pra que eu vou montar um deck de mil? Ah, deck tribal, tal deck não tá jogando, tal carta não é legal. Quem começa a jogar o Magic gosta sempre de contrariar, né? Contrariar as normas. Mas mesmo alguns jogadores que são mais experientes, que já tem um tempo no jogo, Também continuam com essa vontade de provar que certas coisas não são tão rígidas assim. Eu sou desse tipo, não que eu seja tão experiente assim, mas eu sou um tipo de jogador do Contra. Vou dar alguns exemplos. Quando meus amigos me apresentaram o formato Commander, vocês podem imaginar qual foi o primeiro deck que eu pensei em montar? Sim, eu pensei em montar um deck azul e preto de milar, ou seja, de botar as cartas do Grimora no cemitério Pros jogadores perderem. E geralmente eu jogo mesão, galera. Eu dificilmente jogo um contra um. Então todo mundo me achou louco. É óbvio, cara, você vai montar um deck de mil. Você vai ter que milar, sei lá, dois, três, quatro decks de cem cartas. Isso nunca vai dar certo, você é louco. Mas você, vendo alguns decks já feitos por algumas pessoas na internet, pesquisando, pegando algumas cartas que funcionam muito bem, você acaba conseguindo montar alguma coisa. E eu montei o meu deck de mil, eu fui insistente e montei. E hoje jogo com os meus amigos, me divirto que essa... Quando eu jogo Commander, meu principal foco é a diversão, não é ganhar, sinceramente. Eu prefiro me divertir e zoar os amigos do que simplesmente ganhar todas as partidas. Tem pessoas que são mais competitivas e mesmo jogando no mesão da cozinha querem sempre ganhar. Mas esse não é o meu objetivo quando o assunto é Commander. Então eu montei meu deck de mil e tô muito feliz com ele. É óbvio, galera, que o meu deck não é simplesmente, ah, fazer os outros milares. Tem ali os combinhos, tem umas coisinhas, uns tutores que eu pego esses combos. E acaba sendo um deck tanto de mil, mas também de combo. Mas eu gosto de ir contra a Maré. Por exemplo, há pouco tempo atrás, antes da rotação, tinha um deckzinho que tava ali e às vezes ganhava alguma coisa, mas não era aquele deck tão bom assim, que era o deck de guerreiros. Mas eu não queria gastar dinheiro antes da rotação, porque eu sabia que várias cartas iriam cair. Tinha vários decks chatos, como o Abzan, entre outros que eram muito, muito caros. Eu não tava afim de comprar Fatland, essas coisas, sabendo que ia cair há poucos meses. Então eu peguei o deck de guerreiros e fui jogar com o meu deck de guerreiros no Friday Night Magic. Fui insistente. Consegui, assim, ter alguns resultados legais, ficando em segundo, terceiro lugar. Mas o meu melhor resultado foi uma vez eu fiquei em primeiro lugar. Foi muito legal. Outro grande exemplo, e bom exemplo, galera, é quando você tira aquela carta que você fala, Caraca, que carta legal, vou montar um deck pra ela, ou vou botar ela no meu deck. E aquele seu amigo fala assim pra você, Hum, essa carta aí, cara, isso não vai jogar nada, que carta ruim. Você quer ver um exemplo? Jayce, de Origens. Quem acreditava que aquela carta ia jogar alguma coisa? Ela chegou a valer 30 reais, galera, 30 reais. E de repente, um cara aí, um jogador do Contra, óbvio, o Conceita foi um profissional, né? Mas ele deu uma do Contra, ele viu que aquilo poderia funcionar muito bem, e simplesmente o Jayce virou uma febre, uma sensação, chegando a custar quase 300 reais. Uma carta de T2, uma carta de Standard. Chegaram a colocar ele em Index Modern e em outros formatos. E ele pulou de 30 reais pra 300 reais, porque alguém resolveu ser do Contra e falar, não, essa carta vai jogar e ela é boa. Então é isso, galera. Eu me considero um jogador do Contra, eu gosto de fazer decks pra uma carta específica que eu curto, eu gosto de fazer decks tribais, tentar jogar no Friday Night Magic, eu gosto de fazer decks que as pessoas acham que não vai dar certo, mas pelo menos eu me divirto. Eu tento, eu testo e me divirto. E você? Você é um jogador do Contra? Me conte aí. Deixe aí embaixo nos comentários se você já montou um deck pra uma carta, se algum amigo seu já te zoou porque você quis montar aquele deckzinho tribal e ele falou, nossa, que porcaria, você nunca vai ganhar. E você foi lá e ganhou dele ou teve algum resultado legal. Bote aí embaixo nos comentários pra gente trocar uma ideia. E até a próxima.